Agora nós vamos conhecer a arte de um psicopedagogo que tem ajudado a ele e também a família a passar por esse momento tão difícil de pandemia. Pode ser inclusive uma inspiração para você. Ele está construindo miniaturas de casas históricas. Veja só que lindo. Se você olha e vê uma pedra, o Israel vê a possibilidade de arte. E por meio dela, o psicopedagogo passou a exercer a criatividade. Isso tudo começou em função mesmo da pandemia. Na medida em que o tempo foi passando, isso foi produzindo um grau de ansiedade, preocupação. Isso, de um certo modo, foi me incomodando. E eu senti esse impacto. Então, eu diria que isso já estava adormecido dentro de mim, esse fazer artístico. Mas foi necessária a pandemia para eu encontrar uma rota de uma fuga. O trabalho ganhou outras formas e foi parar em tijolos. O material que ajuda a construir casas se transformou em uma casa inteira. A partir daí eu comecei a resgatar, tirar dentes o interior de Minas. O resultado final dessas casas nos remete isso ao abrigo, né? A casa, a segurança. A fabricação dos tijolos coloridos remete à infância do Israel. A casa da minha avó, ela é idêntica a essas reproduções que eu estou fazendo. Aquela casa de janela cortada no serrote, né? O telhado que a gente chama feito nas coxas, né? Então, é tudo a ver com essa segurança, mas ao mesmo tempo a simplicidade. O filho do Israel também tomou gosto pela produção dos tijolos enfeitados. Essa casinha aqui eu via meu pai fazer, né? Aí eu comecei a fazer, né? Aí, antes eu fiz, ela estava meio feinha, né? Aí depois eu pedi ajuda para minha mãe e um amigo meu, né? E aí eles me ajudaram, né? Aí ela ficou toda coloridinha. E os detalhes, fui eu que fiz. A cada pincelada, os tijolos tomam forma e o Léo se enche de alegria. Eu pego a tinta, né? E começo a pintar do jeito acima da janela e a porta, né? Eu peguei o lápis e a régua para fazer direito o troço. Para o psicopedagogo, a arte é um excelente remédio. E recomendo a todos que estão nos assistindo nesse momento, sobretudo aqueles que têm crianças como eu tenho, né? E que estão passando muita dificuldade, ansiedade, apreensão. E as crianças, principalmente, precisam de uma referência como esta para conduzir elas para um lugar do não-adoecimento. Que bacana! E as crianças precisam mesmo, né? De uma boa referência acima de tudo. Daquela que seja positiva. Então, qualquer atividade que você desenvolva com o seu filho, com aquela criança que está perto de você, até para nós mesmos, né? É muito bom, é muito importante. Qualquer atividade, seja uma atividade como essa, que acaba que te remete também a um outro tempo, te traz boas lembranças, né? Quando a gente vê uma obra de arte dessa. Mas uma outra atividade, uma atividade física, uma leitura, né? Tudo isso é importante para que nós possamos passar por esse momento e sair dele bem. Porque não está fácil, né? É muita informação, é gente puxando de um lado, é gente puxando para o outro, é muita politicagem, né? É falta de humanidade, é falta de sensibilidade. Então, a gente vê isso diariamente. Para nós jornalistas, então, eu vou te falar um negócio. Está difícil. Já tem mais de um ano que nós estamos nessa luta. Até agora mesmo fiz o registro aqui, a pessoa questionando em relação à morte de outras doenças, né? Até por curiosidade fui ver. Morreram aproximadamente 6, 7 mil pessoas com tuberculose no ano passado. Aproximadamente. Enquanto nós tivemos mais de 550 mil mortes por Covid-19 e tentam justificar. Enfim, a gente vai absorvendo tudo isso? A gente vai, de certa forma, a gente é impactado por tudo isso, né? E dentro de casa, pior ainda, porque você está com contato ali diário com a família, com o pai, com a mãe, com o filho, com a criança. Agora, graças a Deus, as aulas estão começando a voltar, mas nem vejo. Tem pai, tem mãe que está dando graças a Deus, mas a questão não é essa. Para a criança é importante estar na escola também. É importante o aprendizado. Mas aproveite esse momento que você tem com a sua família e faça desse momento um momento especial, que é o mais importante. Domingo é dia dos pais, né? Domingo é um dia de estar junto. Mas não só nessas datas, né? Dia das mães, dia dos pais, dia dos avós. Eu acho que tem que ser todo dia. A gente tem que aproveitar cada momento que nós temos, porque a vida é única. A vida é única. E a gente tem que valorizar ela. Meio dia e cinco, falei de...